Fala galera! Beleza? Paulo aqui na área trazendo finalmente o main speed da Biguassu aqui né, com esse VIP, na linha 313, do bairro Ipiranga com destino ao terminal. Beleza? Vamos lá, 313, chegada, a gente aqui vai pro Ticcan, parece. Tá chovendo de manhã né, então vamos arrumar o carro aqui. Vamos desligar aqui de novo, desligar as 2 do carro né, mexer no painel. Alô? Estar aqui 100%, faltam 2 minutos pra gente sair ainda. Aqui é a câmera 2 né. Vamos dar uma olhada nas câmeras. Isso aqui já tá boa, dá pra ver o último embarque também. Falta um minuto pra gente sair, vamos arrumar as últimas coisas. Esse é a parte VIP que já foi lançado tá gente. O link provavelmente vai estar aqui na descrição. Vamos lá, se vocês gostam de vídeo de The Truck e tal no canal do Matrix né. E vamos comentar bastante aqui, vamos deixar o like e vamos se inscrever quem não é inscrito ainda. Pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos, beleza? Daí pra eu poder fazer o sorteio pra vocês do milênio BRT, a miniatura, beleza? Bora lá então, vamos sair um minuto adiantado né. Vamos lá, sabe se isso tiver? tới só a prêmia menina veristan Kend tap coce vai ficar difícil. Aber se vocês acharamу, vai ficar be prizado. Tempo chuvoso O pessoal já reclamou Alô, bom dia, bom dia Uma roleta dupla e ninguém pula Bom que esse carro aqui tá correndo Tá bom Tá bem legal dirigir Oh, bom dia Esqueci, esqueci que esse aqui tem quantas giros Vamos pegar aqui a campaneda daqui de fora né Será que é de famoso print? Só ressaltando aí pro pessoal que ainda não é inscrito no canal se inscreve, beleza? Deixa seu comentário também que isso ajuda bastante no engajamento E quem não é inscrito Se inscreve, já falei E quem não gostou dá dislike também Que isso ajuda a gente, beleza? O busão vai sair cheio, já tá cheio né Do pubarro é o pico da manhã também Bora E a gente tem que abrir mais pra poder não pegar na calçada E o povo reclama E o povo reclama Tô bem dirigindo certinho né É só falar, só eu falar Que eles reclamam Boa Bora Quando a macha dele não entra Ele faz esse barulho Tem que parar depois da faixa né Bora, já desceu Ó o companheiro de viagem É naíve É Eu acho que é muito legal. Boa, tudo bem. Boa, isso é legal aqui. O que é isso aqui? Alô? Alô? Agora temos um pequeno morrinho Bora Bora Suspensão a ar o carro tem A porta não aberta nem vi Boa... Alô? Alô? Ah, é o ponto de F6 Eita O pessoal levanta quando o ônibus está dando partida Olá Alô? Olha o tanto de gente que vai saltar, eita! Bora! Acho que eu parei muito longe do ponto Vamos ver Parei bem longe Eu vou ficar aqui Tinta 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 Desculpe, a gente agora não é mole. Eu vou entrar aqui de bicho Ó, opa Opa Vem gente Quem rolando o trânsito ali Eu hein Tá aí, é gris É, agora a gente desembaca Tem outro biguassu ali na frente, então ele tá segurando tudo pra nós Ah não, ele não é biguassu não, ele é com sócio frente Parei muito pro lado, mas eu tô sentindo também Se na hora ele tá fechado, então a gente vai lá da lado aqui com o inimigo Vamos ver o que está mais aqui Vamos ver, vamos ver Tem outro biguassu Alguém entra aqui? Não Aqui já desce gente, ó E eu também, não Estão quase chegando já também Ah, isso não tá vermelho Desculpa gente, eu não vi Vai filho Obrigado Agora gente, o jogo trava, muito bom Gente, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Porque o jogo travou, beleza? Não, não, voltamos, voltamos O jogo deu aquela travada que a gente tinha perdido o vídeo, mas vamos lá Estacionar aqui Estacionar aqui, desemparcar eles Estacionar na plataforma errada, mas não tem problema não E é isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido Não, mas valeu Falou Tchau 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 Tchau